Ah, pra ser sincero, na pré-história não havia piscinas de bolinhas E eu adoraria festejar meu próximo aniversário numa piscina de bolinhas Ah, parece ótimo, por isso eu já tenho a maquete preparada E só o que temos que fazer são uns redes bem pequenininhos Sabe o que acha? Essa maquete está muito, muito bonita mesmo A verdade é que é a combinação de materiais e de cores, de formas, é tudo lindo E eu dedico a todas as crianças que eu sei que vão com certeza gostar Que lindo brincar nas piscinas de bolinhas Tudo fica muito bonito mesmo, a porcelana com o tecido A rede com plásticos e materiais que são nobres, fica muito bonito A porcelana colorida é uma chata, Letícia É sim, não só isopor, como vareta de madeira, uma rede É, isso é genial Embalagem, tudo, tudo pode se improvisar Eu já até imagino você reciclando tudo e fazendo coisas maravilhosas Sim, tudo, 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 tudo Usamos tudo o que temos em casa Para economizar, para fazer um trabalho barato Pode se economizar, mas que não deixe de ser sensacional Olhem esses cubos que divinos E os bonequinhos que lindos Essa combinação de cores é linda, Letícia Você por acaso estudou para combinar tão bem essas cores? Bem, um pouquinho, um pouquinho eu estudei Porque não é fácil de combinar essas cores, Letícia Tudo ficou tão bonito, o violeta com o vermelho Sim, sim, e eu aconselho as cores Não muito claras, bem fortes Porque viram que as bolinhas são de cores bem fortes Que chamam a atenção das crianças, certo? Bem, eu estou tão contente com essa maquete Que eu dedico a todos, todos vocês Vamos ver como se faz, certo? A maquete sem nada Vamos ver como ela está sem massa Que estrutura vamos usar, sim? Então, vocês viram que havia uma piscina cheia de bolinhas coloridas São as bolinhas da piscina Isto aqui é uma esfera grande Uma esfera bem grande Que tiramos a base e cortamos um pedacinho na lateral Porque aí vai desembocar o tobogã, certo? Esta parte vai para baixo E a parte que cortamos Esta aqui vai servir para colocar como base Vamos colocar um pouquinho de fita crepe Assim, para fixar Isto aqui Bem, isto aqui é a piscina Agora vamos ver, antes de passar para a massa O que vamos precisar O tobogã é um retângulo Só um retângulo Só um retângulo de isopor De alta densidade Que é claro que tem que coincidir com a abertura que fizemos na piscina Para que as crianças, quando escorreguem, caiam na piscininha, certo? Depois vamos ver a inclinação Eu queria mostrar todas as forninhas Depois vamos usar um cilindro transparente De acrílico transparente Viram que tem uns túneis que os bonecos estão engatinhando Então vamos procurar um cilindro transparente, certo? E me diz uma coisa, Letícia Se não consigo cilindro de plástico transparente Posso substituir com o quê? Ah, bom Eu tenho uma solução Existem uns copos descartáveis Que podemos usar de diversos tamanhos É só cortar essa base Com uma serrinha Bem devagar E aí está o tubo Esse é o copo que encontramos facilmente em casa E se não vamos usá-lo mais Nós podemos utilizá-lo para fazer o túnel É genial Sim, é verdade É uma boa ideia, Letícia Bom, depois do tubo Que iria aqui por cima Vamos usar umas varetas para fazer Sabe o quê? Para fazer a estrutura da parte da rede Viram um labirinto? Onde os bonecos sobem por essas varetas Então, essas varetas vão servir de estrutura Depois vamos usar este material Que é uma tela Pode ser de algodão ou sintética Qualquer uma, a que conseguirem O importante é que se veja através dessa rede As lembrancinhas Bom, agora vamos para a massa Tínhamos a piscina E nela o que fizemos foi Forramos esta parte externa com massa grossa Bem grossa E depois com uma vareta de madeira Fizemos uma pequena depressão Porque são coisas infláveis, bem gordinhas Letícia, eu tenho uma dúvida Qual seria a cola ideal para utilizarmos Para que a estrutura não se despole? Bem, olha Olha, o que é ideal para colar a rede E as varetas É a cola instantânea Sim, o que vai garantir que todas essas estruturas Unidas com a base A rede com a vareta Pronto E isso é mais seguro do que a cola branca Que tem que esperar que seque Certo Com cola instantânea vamos poder colar esses materiais E eles não vão se descolar Sempre tem que ir ao lado a cola instantânea Então, como eu ia dizendo Olha, vamos forrar essas duas partes bem gordinhas Com massa bem fina Com essas cores E depois aqui dentro Essa parte não vai se ver Porque vai estar cheia de bolinhas Vamos forrar assim mesmo Vamos construindo Olha só o tobogã O tobogã também tem uma parte Assim como esta aqui Que está um pouco inflada Como vamos fazer esta parte? Podemos fazer com massa diretamente E para economizar um pouquinho E que fique mais macio Vamos fazer duas tirinhas de espuma E vamos arrumar com a tesoura Vamos arredondar Obrigado